O que é isso? Receba caraca! Si! O cara lá não vai te perder, o pai. Receba. Sim. Sim, receba, caraca. Sim. Receba aqui do Brasil. Sim. É, caraca. Os brasileiros são os melhores do mundo. Receba, caraca. Sim. Receba aqui do Brasil. Sim, receba, caraca. Sim, receba, caraca. Obrigado, meu Deus. Caraca, não vai te perder, o pai. Receba. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Sim. Sim, receba, caraca. Sim, receba, caraca. Sim, receba, caraca. Obrigado, meu Deus. Sim, receba, caraca. Sim, receba, caraca. Sim, receba, caraca. Receba. Sim. Sim, receba, caraca. Aqui é do Brasil, olha. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Sim. 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 Sim, receba, caraca. Sim, receba. Sim, receba, caraca. Sim. Receba, caraca! Receba aqui do Brasil! Que amor! Quem? Que amor! Você! Que amor! Receba aqui do Brasil Receba aqui do Brasil Receba caraca Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Sim Cheio de espinho mas eu sou bom mesmo Sim Sim Receba aqui do Brasil O cara não vai te perder, o pai Receba O cara não vai te perder, o pai Receba Obrigado, meu Deus Te receba, caraca Te receba, caraca Receba aqui no Brasil Te receba, caraca Obrigado, meu Deus Te receba, caraca Sim Receba aqui no Brasil Obrigado, meu Deus Sim O cara não vai te perder, o pai Receba Sim Sim Não vai te perder, o pai Sim Sim Receba aqui no Brasil Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus!